Fala galera, bora dar uma passeada comigo aqui no Walmart, mostrar pra vocês os preços aqui dos produtos Nós estamos falando de Boston, Massachusetts e vamos lá, subindo a escada nós já vemos o chapéuzinho vermelho Pá, nós já estamos subindo aqui, vamos pegar um carrinho pra poder fazer umas compras ou melhor, não vou levar não A gente já tem a parte aqui de hortifruti, nós podemos ver preço da maçã, do limão, tem muita coisa, é normal, mamão, abacaxi, manga Os preços tem, geralmente o produto é por libra ou unidade, depende O moranguinho aqui é 5,38, eu gosto demais, mas eu acho que tá caro, não vou levar Nós aqui tem muito fruta empacotada, tipo numa quantidade, tipo 10 unidades, eles colocam dentro da embalagem Tem a bananinha aí, 5,800, a libra no caso aí, não é o cacho, como fala? A penca né? Temos aqui a parte de doce, que é os cookies, os biscoitinhos, tem muito aqui Eu não gosto, eu acho muito doce, mas tem ainda, existe Muita gente fazendo compra, nós estamos no final do mês de janeiro, então eu vim cá fazer esse vídeo pra vocês Temos salmão, um salmão com a outra mão, fica dois salmões O preço do salmão aqui, essa peça toda em si, deixa eu ver aqui, 23,16, essa peça toda Ou seja, o preço tá dentro da ideia Mas eu percebi que o preço encareceu muito, gente Ó, o famoso boi ralado, pra quem gosta de boi ralado, tá uma aqui ó, boi ralado Tem essas peças fechadas né, industrializadas mesmo, empacotadas E nós temos aí, tem as bandejas, que eu acho que é o próprio supermercado né, que fraciona a quantidade Aí aqui temos o peitinho de frango, nós temos essa quantidade, a bandeja toda, pelo preço de 15, 77 Nessa bandeja aqui de frango vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 peitinhos Pra quem gosta de peitinhos, tá aí, é uma opção também, certo Aí vamos ver aqui outras coisas aqui Aí eu vou mostrar pra vocês o preço da picanha, daqui a pouco Vocês vão ficar impressionados Tá, essa aqui é a costelinha de porco Esse pacote todo fechado aqui, 11,86 Aí eu acho até barato, nesse ponto aqui Mas eu percebi que os preços aumentaram muito Tá, se a gente comparar por questão de pandemia, essas coisas tudo aí O preço deu uma aumentada muito boa Só, vamos ver aqui outras opções pra vocês aqui Temos outra carne Eu não sei que carne que é essa aqui não Mas nós que é pobre, a gente compra pelo preço Taca na panela de pressão, coloca umas batatas, cenoura, põe pra cozinhar e já era, tá valendo Deixa eu ver aqui Joga pra lá Ah, eu não sei falar o nome não Mas é igual eu falei, o negócio é pôr na panela de pressão Vamos passear aqui mais um pouquinho Porque eu sei que vocês gostam de ver o preço, né, das coisas A gente tem muita opção Muitas Você fica até perdido, é muito grande o supermercado É que essa parte de frios, eu só dou uma passada rápida Mas pra vocês verem como é que funciona, né, que existe Porque se for pegar preço de produto por produto, não dá O vídeo vai ficar a mais de 10 horas Mas aí vocês deixam suas ideias, opinião Alguma coisa específica Ah, vamos ver como é que tá a estatística aí de preço de produto de limpeza Aí eu só mostro produto de limpeza Ah, de sorvete, vários tipos de sorvete Essas coisas que a gente pode ir pra um tema mais específico Mas a ideia aqui é mostrar um pouco de tudo Pra vocês terem noção Pra quem tá morando em algum outro estado Tá na Califórnia, quer vir pra Massachusetts Tá na Flórida, quer vir pra cá, quer comparar o preço Então aí, ó, R$3,98 Isso aí no Brasil eu sei que é caro demais A pessoa tem que trabalhar meio dia pra comprar Aqui a pessoa trabalha 30 minutos E olha lá, se você for olhar a comparação Com a inflação aí, o preço realmente subiu muito Muito dos produtos Eu já fiz um cálculo Que eu gasto em média Uns 700 a 800 dólares por mês De comida A manteiguinha Isso aí é boa Eu tenho um amigo aí no Brasil Que adora manteiguinha com pão Vamos lá Ah, a picanha A picanha, galera Vou mostrar a picanha pra vocês aqui O preço da picanha Por apenas R$8,42 Vocês levam pra casa Uma bandeja de picanha Vocês me deixam saber Essa é a picanha orgânica, sabe? O boi ali mais tratado Vocês podem pegar Ter opção, né? De escolha da picanha que vocês querem E também nós temos O pacotinho de picanha encaixotado Que tá aí à esquerda aí, ó Você pode pegar ela direto na caixa E nós temos também a picanha a vácuo Com a embalagem embutida aí, ó De dois Duas peças de picanha Por apenas R$16,74 É complicado Mas é isso aí É verdade Pra quem espera, né? Tamo aí Temos o iogurte Pra quem gosta aí, ó Academia 25 gramas de proteína Esse aí Geralmente eu consumo ele Que ajuda Melhor, né? Pra quem gosta de dar cagada Tem o Active Ajuda, né? Pra quem não come fruta Aí já sabe Como é que funciona, né? Agora vamos lá Os lanches rápidos Biscoito Eu particularmente Eu gosto desse Ele é É como se fosse um salpete Eu não sei falar Mas ele é bom Esses aí são os Paraguai Pra quem quer economizar um pouco Essas são as imitações Dos originais Que é esses aqui, ó Entendeu? Esses aqui são os originais E os outros são as réplicas Até o preço muda Oreo Esse biscoitinho é bom Mas o preço também Eu acho bem salgado dele E tem várias opções De sabor desse Oreo Muitas opções Tipo Eu acho que eu já experimentei Um a seis ou mais Não sei nem falar Quantas que tem E Vamos aqui pro leite Ó o leite Quem que já tem vontade De pegar um galão Assim igual no filme E virar O tanto que conseguir Na boca, hein? Então O galão de leite É isso aí Três e doze É Aí tem que fazer A conversão Pra quem tá No Brasil No Portugal Qualquer outro país Aí Pra fazer isso aí A ideia Eu gosto demais Daqui, ó A logística do pessoal Lá dentro É um freezer Grande E Essas grades Fica encostado pra fora Onde que eles fizeram a porta Ou seja Isso ajuda demais Pro pessoal Só chega Pega ali E tem lugares Que você entra Até dentro da câmara Frigorífica Pra você pegar Aí não tem aqueles freezers Agora vamos cá Pra quem quer ter free Aí, ó Pra quem gosta De fazer beber Toma aí, ó A consequência A camisinha é cara Viu, também Acho que é uns doze dólares O pacote Mas aí você escolhe Ou Ou alguns momentos De prazer Se não Arrumar um fiote O fiote de cruz credo Aí, lenço umedecido Isso aí é uma boa Pra poder limpar carro Tirar poeira de móvel Essas coisas Isso aí Quebra um galho, viu Eu particularmente Deixo um no carro E um no quarto Mas tá bom Vamos lá Eu não sei o preço De fralda Aí Nem onde vocês estão Mas Vocês veem aí A base que tem aqui Né E vocês vão ver no preço A questão de água O consumo de água Aqui Enlatada assim, ó Em plastificada Garrafada É muito alto E Particularmente Nesse tempo todo Que eu tô aqui É raro Consumir água Água de torneira Tipo encher garrafa Pôr na geladeira Essas coisas É raro Só pra cozinhar mesmo Temos aí O energético Monster 2,28 Aqui Nós estamos no setor De bebidas, né De drinks De refrigerante A Coca-Cola Ou A Coca-Cola Encareceu demais Mas só pra vocês Terem noção Do preço De 5,78 Você leva um pack Desse aqui Com esses Mãos de garrafinho Aqui Eu particularmente Eu não gosto Muito de refrigerante Mas Pra quem gosta Mas eu percebi Que o preço Aumentou muito Igual aí, ó Fanta Era Há uns 4 anos atrás Por aí Fanta Coca-Cola Um dólar Você comprava Entendeu E você tem Muita opção Aqui De refrigerante Tanto até De sabor Vocês tem Muita opção Tá A Pepsi A mesma coisa 488 Um pack Zinho Aí Com 2 4 6 Refrigerante É muito barato Se você for olhar Comparado em outros lugares Até pelo preço Do poder de compra Que o dinheiro tem O tempo que você demora Trabalhando Pra conseguir Comprar esses produtos É muito diferente Só o Gatorade Também O energético Vamos dizer assim A diferença De preço Agora a parte De brinquedos Uma passada Rápida Aqui Ó Uma bicicleta Aí 248 Dólar Aí Gente Você tem que acrescentar Aí Uma diferença De alguns produtos Entendeu Questão de táxi Essas coisas Assim Que Tem Mas é muito pouca Se comparado Ao produto Real Né Temos uma bicicleta Deixa eu ver O preço Dessa aqui Ela é bonita Não tô achando O preço Não Bom Mas é isso aí Não É muito diferente Vamos continuar Andando aqui Que ali na frente Eu acho que tem Os negócios De arma De munição De revolver De gás Também CO2 Tem as outras Opções Só dar uma passada Aqui Deixa eu ver Isso aqui é o que Cula Ah Geralmente o pessoal Que trabalha muito Na obra aqui Eles compram É isso aí Pera aí Vamos Barraca Barracas 99 dólares Você compra Pra ir pra praia No quintal De casa Pra alguma coisa Aí ó As culas Geralmente eles compram Muitas dessas culas Essa verdinha Essa aí é Geralmente eu tinha Uma dela Agora não tem mais Não que ela estragou Mas eles usam Mas eles usam muito Pra levar comida Pro trabalho Serviço Essas coisas Porque é prático É pequeno Resolve Agora pra quem gosta De pegar na vara Né Gosta de pegar na vara E pescar Aí já sabe Tem a partir De 100 dólares Ele já consegue Ter um lazer Né Comprar alguma coisa Assim pra poder Brincar Aí eu já não sei Aqui como é Que é Deve ser só a vara Mesmo Vocês que entendem Aí vocês vão saber Tem isco Isso aqui parece Uma minhoquinha Uma lagartixa Sei lá Não Tem muita coisa Muita opção Aqui Aí eu já não sei Pra quem entende Disso aí Que vai se Saber se localizar Beleza Mas esse é Um negócio de lazer Vamos ali Que eu acho Que o negócio de arma Tá ali na frente É É É É isso aí Pra quem gosta Tamo aí Provavelmente Isso aqui São tipo A iSoft Né Tá vendo São Vamos dizer Réplicas Que você pode Pra aquele chumbinho Que você quebra A arma Essas coisas Nós temos aí De 106 22 Rifle Tem um dedo na tela E atrapalhando Mas já tirei Nós temos Muita coisa Muita opção Aí no caso Essas aí Que tá assim Fechada Aí você tem que pedir Um cara Que geralmente Ele deveria tá aqui Né Mas não tá Ele deve tá no banheiro Mexendo no celular Aí você pede pra ele Ele abre O que você quer Entendeu Olha lá As opções De gás CO2 Ah uma outra opção Aqui que nós já Outra dica Pessoal Tem lugar aqui Que pra você pescar Você tem que ter Uma licença No próprio Walmart Aqui você tira Essa licença Tá Eu acho que ano Retrasado Eu tirei Era 10 dólares 15 dólares Que eu paguei Pra você poder ir Pescar ali perto do mar Pro lado do cake Tá Tem isso Olha as opçãozinhas De faca Navalha Sei lá É a mesma coisa Corta do mesmo jeito Beleza Agora vamos lá Dar um rolé Aqui perto do Da parte de carro Automotivo Vamos ter aqui Alguns acessórios E algumas coisas Úteis Né Igual Limpador de para-brisa Tapete Uns produtinhos Pra fazer limpeza Deixa eu ver aqui Olha só uma passada Rápida Pra vocês poderem Dar noção Vocês dá o pause aí Se vocês Quiser ver preço Mais detalhado Dá a pause Dá o zoom Pra vocês tirarem A curiosidade Esse aqui é um vídeo Assim Mais completo Mas bem rápido Só pra O pessoal Tava me pedindo aí Querem saber O preço de muita coisa E aí não dá Mas igual eu falei assim Depois eu vou Fazer uma coisa Específica Ah só sobre automotivo Mostrar as lojas Que vende Coisas de carro Os acessórios Tipo de roda Tapete Aí ó Entendeu E é barato Se você for olhar R$24,94 Um jogo desse todo Né Aí Se comparado A outros lugares Não é caro Pelo poder de compra Do dinheiro É o que eu falo Isso aí É uma vantagem Daqui né gente Temos aqui Baterias Eu não sei A qualidade Dessas baterias Como que é Tipo Eu não conheço Tem aqui o tempo De garantia Três anos As informações Básicas Mas Vamos aí Tem de 109 dólares Isso aqui De ser bateria De caminhonete De caminhão Que é maior Algo assim Tem umas outras Aqui também Que eu Eu já Nem sei mais Como é que funciona direito Já esqueci Agora já era Vamos passear aqui Pra Nutella Os povo Nutella Aí ó R$9,58 Ó Então É pra quem faz doce Também Se as pessoas Mexem com festa Essas coisas É Tem essa opção Também Quem for trabalhar Os produtos São Não são muito caros Vamos aqui Passear Agora Que que é isso aqui Vamos só ver aqui Ah isso aqui Não é nada De interessante não É só Tipo Algumas sobremesas Algumas coisinhas assim Tá vendo Uns docinhos Tipo Abacaxi Essas coisas De sobremesa Até que Hoje Aqui tá vazio O Walmart Não tem muita gente Nevou Recente Caiu uma neve pesada Tem o milho A pergunta Por que que o milho verde Amarelo Quem souber responder Coloca no comentário Por favor E vamos lá Temos o que Ervilha Enlatados em geral Mais ou menos Essa faixa de um dólar Um dólar e vinte Por aí Você acha E mais refrigerante No caminho Isso aí é tipo Um guaraná Esse Schweppes Lembra Roupa de frio Tem esses modelos aqui É bonito Mas não é assim Nossa Que coisa de qualidade Mas já ajuda É tipo Trinta dólares Quarenta dólares Nós estamos falando No Walmart No caso Vamos lá Doce Esse pãozinho É gostoso Esse pãozinho Ele é gostoso A massa dele É leve Certo Agora Gente Vamos passar aqui Na forma De pagamento Pra vocês verem Eu peguei aqui Um lanche Um energético Porque Eu vou estar de viagem E esse conteúdo Nosso Vai mudar um pouquinho Aqui ó Passei aqui Escaneei Tipo caixa rápido Passa o produto Ele mostra lá Aí eu passei O pãozinho Que eu peguei Pra viagem Mais um lanche Esse lanchinho É gostoso A massinha dele É muito boa Aí você Finaliza o pagamento Aperta aí A opção de Pay Aí espera um pouquinho Aí eu finjo Que eu estou entendendo O que está escrito Tem a opção de línguas Geralmente você vai achar Espanhol Português É raro Os lugares que eu vejo Tá E O pagamento Insira o cartão aqui Espera um pouquinho Eles vão reconhecer Aí talvez vai dar Decline Porque eu não paguei A conta Mas Olha lá Aprovou Então Eles se enganaram Você pega o recibo Coloca os produtos Dentro da Mercador Os produtos Dentro da bag E vai embora Tchau Obrigado Então galera Estou saindo aqui Do Walmart Foi um vídeo Rápido Questão de Não parar muito Pra ver as coisas Aí O seguinte Reflexão O preço Encareceu muito As coisas Estão muito caras Pra quem está vindo De fora pra cá Tem que fazer as contas Ver como é que funciona Porque realmente O preço Deu uma encarecida Muito grande Eu fiz esse vídeo Já com a intenção De comparar Porque eu estou de viagem E esse provavelmente Vai ser um dos últimos Vídeos na neve Aqui Esse ano Pra vocês Assim eu espero E pra você saber Pra onde eu vou Acompanhe aí No Instagram Acompanhe nos próximos vídeos Porque lá Eu vou fazer O mesmo comparativo Eu quero Indo lá Pra saber De negócios Ver se tem Oportunidades Diferentes E se eu abro Portas Pra mim Nesse caminho Porque Eu estou mudando O ambiente Pra ver novas Experiências E tentar algo melhor Tá Então Vocês fiquem com Essas imagens Da neve Pra quem gosta É bonito Mas agora Eu vou pro lugar Onde é mais quente E o lazer É um pouco diferente Vocês compartilham Se agregou Pra vocês conhecimento Curte Deixa o like Faz comentários E vamos lá Até o próximo Me acompanha aí Nas redes sociais Um abraço Galera